Vamos nessa, então. Vamos calcular, finalmente, o calor da reação. Eu deixei aqui, só apaguei aquelas teorias, eu deixei aqui a reação já na forma estrutural. Agora, deixa eu te pedir uma coisa antes de calcular. Dá uma observada, dá uma olhada. No primeiro para o segundo membro, se há alguma ligação que se mantém, se há alguma ligação que permanece idêntica ou inalterada, melhor dizendo. Porque se isso acontecer, não tem sentido você romper a ligação e gastar o calor e depois ter que liberar o calor para formar a mesma ligação. Isso é uma tática muito boa, isso é uma técnica muito boa para ganhar tempo no cálculo de questões por energia de ligação. E pior que tem uma. Observa, não é muita coisa, mas tem uma ligação HO. Se eu olhar, essa ligação HO, que está na água, ela se mantém no ácido hipocloroso. Então, para que eu vou mexer nela? Porque se eu for rompê-la, eu vou ter que formar ela de novo. Então, é a mesma coisa. Está legal? Então, é bom sempre dar uma olhada no antes e depois para ver se tem alguma ligação preservada que aí você não tem que mexer. Isso acontece muito na química orgânica, porque normalmente só um pedaço da molécula, só uma parte da molécula sofre alteração. Então, o restante não sofrendo, não precisa mexer. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a trabalhar isso aqui. Quanto é que gasta para romper um mol de ligação cloro-cloro? Vê na tabelinha aí, gente. 243 kJ. Tem mais coisa para romper? Tem. Tem a ligação HO. Uma a gente preservou, mas a outra tem que romper. Quanto é que gasta para romper a ligação HO? Vê na tabelinha aí para mim, por favor. 464 kJ. Se você está me acompanhando, eu somando esses dois calores, eu calculo quanto se gasta para quebrar todas as ligações que precisam quebrar. Então, isso aqui é o chamado ΔH de ligações rompidas. E esse ΔH de ligações rompidas vai dar quanto, gente? Vai dar 707 kJ. Isso é a quantidade de energia que eu preciso para quebrar todas as ligações. Vamos lá fazer agora lá no produto? Uma vez rompidas as ligações, agora novas ligações serão formadas. A primeira delas vai ser a ligação HCM. Então, quanto é que libera de energia durante a formação da ligação HCl? Olha na tabela aí. Eu acho que é 431 kJ. É um mol de ligações, então está tudo certo. Mas tem um outro mol de ligação que vai ser formada. Ligação OCl. Então, durante a formação da ligação OCl, é liberada uma energia. Que energia é liberada na formação da ligação OCl? 205 kJ. Observa aqui. Ao somar esses dois calores, a gente tem o ΔH de ligações formadas. E o ΔH de ligações formadas vai dar 636 kJ. Observe, então, o quadro, pessoal. Nós temos... Nós gastamos 707 kJ para romper tudo o que tinha que romper. E liberou 636 kJ para formar tudo o que tinha que formar. Já dá para saber se a reação final é ESO ou ENDO. Por quê? É um saldo. Onde foi maior? O calor gasto ou o calor liberado? Foi maior o calor gasto. Então, já sabemos que a reação será endotérmica. Vocês verão que vai dar positivo. E como é que é o cálculo? O ΔH da reação vai ser ΔH das ligações rompidas menos o ΔH das ligações formadas. Vamos fazer juntos esse cálculo, por favor? Então, o ΔH da reação será 707 menos 636. Dá uma olhadinha aí. Finalmente, o ΔH dessa reação vai ser positivo 71. Ou seja, a reação em questão é uma reação endotérmica que absorve 71 kJ. Beleza? Tem alguma alternativa aí que traga essa resposta? Eu acho que é a letra B. Dá uma olhada aí. Então, a letra B matou a questão. Beleza, pessoal? Vê se está tudo bem aí e não se esqueçam. São os três metros fechados. Manda bem. Vamos exercitar, hein?